A senhora pode vir até o púlpito, isso vai se repetir ao longo do debate. A senhora escolhe a quem vai dirigir a sua pergunta. Hoje eu estou aqui por força da garantia da lei, porque durante toda a campanha eleitoral, a Rede Globo só mostrou os três candidatos que não têm propostas para atacar os interesses das 5 mil famílias mais ricas do Brasil, dentre as quais está a família que é dona da Rede Globo. Eu perguntarei para a Marina. Marina, tu tens dito que defendes uma nova política, mas a tua nova política é muito parecida com o PSDB. Inclusive, tuas economistas são ligados ao PSDB e têm defendido uma política econômica que vai gerar mais desemprego e mais arrocho salarial para o povo. A nova política da Marina é assim, ela recebe a pressão do agronegócio, cede e diz que nunca foi contra os transgênicos. A pressão dos banqueiros, ela cede, dizendo que vai dar autonomia para o Banco Central. A pressão dos reacionários do Congresso Nacional, que eu não chamo de evangélicos, porque os evangélicos não endossam essa política homofóbica defendida pelo Malafaia, mas ela cede aos reacionários do Congresso Nacional e joga na lata do lixo o seu programa de defesa dos direitos LGBT. Essa é a nova política da Marina, mais velha do que a história. Eu quero agradecer ao meu vice, Jorge Paz, quero agradecer a militância do PSOL, Quero agradecer principalmente a todos e a todas que têm me acolhido com muita generosidade pelas ruas desse Brasil, principalmente a juventude que sonha e acredita que é possível um futuro melhor. A eleição tem dois turnos, e o primeiro turno é o momento de escolher o melhor candidato. O verdadeiro voto útil no primeiro turno é o voto naquele candidato que vocaliza as bandas. Primeiro você tem que entender o que significa a nova política. A nova política não é um monopólio da esquerda, não é um monopólio também da direita. Aliás, a nova política, ela é praticada pela sociedade. Esse discurso de que existe um grupo que é o supremo bem e o outro é o supremo mal, isso é uma visão autoritária do mundo, porque você tem o poder de dizer, decretar, quem é o bem e quem é o mal, bem e quem é o mal. A nova política está sendo feita assim, sendo pela sociedade brasileira, que tem a capacidade de fazer as mudanças que o Brasil precisa. Hoje nós vemos um movimento no Brasil inteiro que quer melhorar a sua qualidade da política, que não é mais dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela liderança climática, pela UNE, pelo BCE, pelas ONG. É o que eu chamo de ativismo da sociedade, o ativismo autoral. Existem pessoas que não são capazes de compreender isso e acham que vai ficar internamente com esse discurso de que a nova política é um monopólio, daqueles que é o titulo, dizem que eu sou assim, parte desse processo, não vou, sou vindo da sociedade, quanto maior for a votação que o pessoal tiver nessa eleição. Porque nós estivemos... Hoje nós vivemos uma verdadeira que é a dos pobres, uma vestida de guias drogas. O que nós vimos no Rio de Janeiro ontem é a extensão máxima do sul. As IPTs não funcionavam do Rio de Janeiro justamente porque oito antes que ofereceram serviços públicos para a população que mora nas categorias, que mora nas comunidades, se oferece uma política violenta, como... Que executa, como o caso do marido da Valdia, tantos anos à noite. Nada deve parecer impossível de mudar. Nós queremos um novo modelo econômico onde o lucro não esteja acima da vida das pessoas. Isso é utopia? Sim, é uma utopia concreta porque ela pode se realizar. E é por isso que nós pedimos seu voto. Para governador, para presidente, para deputados estaduais e federais e para senador. Vote-se em tempo e fortaleça essas bandeiras. A nossa luta não termina no dia 5 de outubro.